TVC1 no ar agora, meio dia e um minutinho e em plena pandemia do novo coronavírus, a Polícia Rodoviária Federal flagrou inúmeras irregularidades nas estradas que cortam Goiás. Sobre este assunto eu vou falar então com o repórter Lucas Barbosa. Lucas, boa tarde para você. Qual foi a principal irregularidade cometida aí pelos motoristas? Ultrapassagens indevidas ali, ó, liderando, viu Eva? Boa tarde para você, você aí de casa, excelente tarde de segunda-feira. Essa é uma parte de tantas infrações que foram cometidas pelos motoristas aqui em Goiás durante esse feriado, que começou na quarta-feira e se estendeu até ontem. Pelo menos foi esse o balanço feito pela Polícia Rodoviária Federal que identificou 21 acidentes, 21 feridos e resultando na morte de quatro pessoas. Só na BR-153 houve ali o atropelamento de três pessoas que perderam a vida de quinta-feira a domingo. Outra morte foi um caminhoneiro que teve um mau súbito e acabou perdendo o controle do veículo na BR-060, lá em Rio Verde e também acabou morrendo. Então o balanço do feriado foi esse, quatro pessoas mortas e 21 pessoas feridas nesse feriado, que não deveria estar tão movimentado assim nas rodovias que cortam o estado. Tanto que a Polícia Rodoviária Federal acredita e identifica esse feriado como muito violento. E o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Newton, vai contar mais detalhes para a gente do que foi esse feriado. Feriado de Corpus Christi marcado por infrações nas rodovias que cortam o estado de Goiás, especialmente as ultrapassagens proibidas e a não utilização do cinto de segurança. Chama atenção a grande quantidade de condutores também embriagados. 43 motoristas foram reprovados no teste de alcoolemia. Se tratando de infrações, só que em Goiás foram aplicadas mais de 2.400 multas, envolvendo várias irregularidades. O inspetor Newton já trouxe as informações aí do número de pessoas embriagadas, mas também tiveram 200 motoristas que foram autuados por não estarem usando o cinto de segurança, 527 motoristas por estarem ali cometendo infrações de trânsito, que é a ultrapassagem indevida. A gente já viu aí várias imagens de pessoas se arriscando para tentar chegar mais rápido ao seu destino. E também 23 pessoas que foram presas por outros diversos crimes. Chama atenção também porque durante essa operação, todos os veículos que passam pelas barreiras policiais, rodoviárias federais aqui do Estado, eles são monitorados. E nessa, 177 veículos foram apreendidos, veículos que foram roubados, mas que a Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar nesse trabalho bem preventivo que foi feito durante o feriado. A preocupação maior também da Polícia Rodoviária Federal é com a movimentação, que mesmo em pandemia, há uma movimentação muito grande nas rodovias federais que cortam o Estado, tanto que nesses 15 dias desse mês já morreram 15 pessoas, praticamente uma morte por dia, Eva. Pois é, Lucas, os números realmente assustam, né? Porque você falava aí, 177 veículos apreendidos, 40 e tantos motoristas flagrados bêbados, 2 mil autuações, diversas ultrapassagens irregulares. O motorista precisa saber que respeitar a lei de trânsito é respeitar a própria vida dele, das outras pessoas. Se você comete uma infração, você está correndo o risco de sofrer um acidente. As leis de trânsito existem para serem cumpridas. Então, é muito perigoso, ainda mais em época de pandemia, que as pessoas deveriam estar em casa. Elas estão aí, né, Lucas, cometendo infrações de trânsito, se expondo ao perigo, além de correr um acidente, também se contaminar. Então, é uma situação bem perigosa, não é, Lucas? Movimento atípico, né? Um pouco maior do que deveria, até porque muita gente tem buscado a zona rural, a tranquilidade do campo, para passar a quarentena. E nisso, as rodovias acabam ficando muito movimentadas. Mas, além do cuidado dos motoristas, é preciso que a gente chame a atenção também dos pedestres. Porque tiveram esses atropelamentos e daqui a pouco a gente vai trazer informações de um aqui na capital, em que a pessoa fez uma travessia num local errado. Então, não só o motorista deve ficar atento, mas também o pedestre ficar atento onde deve passar, onde não deve, para evitar que esse tipo de situação continue acontecendo da forma que está aí. chamando a atenção das autoridades policiais com uns números muito consideráveis, muito grandes. Tá certo, Lucas. Agradeço a sua participação. O Lucas que trouxe para a gente números, né, que a gente não gostaria de estar divulgando aqui. Mais de duas mil infrações nesse feriado. É muito isso.